Março registra um volume de chuva impressionante. Em 15 dias desse mês já choveu 150 milímetros contra 30 no mesmo período do ano passado. Cinco vezes mais. É muita água, mesmo longe do que aconteceu no litoral norte de São Paulo, com deslizamentos de terra e também com mortes. Por aqui a natureza também manda sinais. No meio da tarde, como tem sido o hábito, ela caiu outra vez. O excesso de chuva tem revelado a fragilidade da infraestrutura da cidade, acostumada ao tempo seco. Na Avenida Antônio e Helena Zerrener, na Zona Oeste, a parede do córrego não suportou o temporal do início do mês. Concreto, ferro e terra vieram abaixo. No dia seguinte ao desmoronamento, Anderson fez o alerta. Se continuar a chuva, vai abrir a carretera. Olha o estrago que fez. Ali estava chovendo muito forte e ali o barranco não aguentou. E o perigo do movimento é muito intenso durante o horário de pico. E provavelmente ali está fazendo um buraco muito maior quando a gente fez a filmagem. O perigo agora é que a terra continua cedendo, bem perto de onde passam os carros. A prefeitura disse que uma vistoria está nos planos. Só não informou quando ela vai acontecer. Ainda na Zona Oeste, mais um exemplo da combinação excesso de chuva com falha na infraestrutura. Aqui, a força da água arrastou todo esse trecho de asfalto, que tem aproximadamente 60 metros de comprimento por 4 de largura. Nesse trecho, é possível perceber que não existem galerias de água pluvial. Portanto, o que cai do céu não tem para onde ir. A fenda no asfalto fica perto da entrada do Parque Rubensione e começou a abrir em dezembro do ano passado, período que coincide com o início das chuvas. O Wellington é entregador, conhece bem as ruas de Ribeirão Preto e tem encontrado muitas situações assim. No começo de ano, vem um imposto maior ainda. Você sabe que vai receber o carnê lá mais ainda. Sabia que você não tem o apoio de ninguém.